O PSL, partido do número 17, um partido que ajudou a eleger o presidente, está naquela fase de elege um com certeza e também vai para aquela possibilidade da segunda. Então vai ser uma loucura. O que é mais curioso é que a grande maioria dos partidos vai eleger um, e o problema é saber qual deles vai eleger dois, né? Porque alguns não vão eleger dois, tá? Então lá eu diria que o Diego Afonso, que é vereador, parece que está se reelegendo, e tem três nomes que se destacam, na minha opinião, para ocupar a eventual segunda vaga ou disputar com o próprio Diego, que é o Everton Assis, o Major Fábio Ruz e a Liliane Araújo, que já disputou a eleição majoritária e teve uma boa votação. Então eu acho que esses quatro nomes no PSL são bem fortes. Mas não quero também desanimar outros nomes, como Juliana Leixo, professor Alain Piero, doutor Linda Mar Lima. Vamos lá, vamos trabalhar, que a eleição não está decidida. Vamos lá, vamos lá.